Após mais de três meses da tragédia que chocou o sertão, a reportagem do Diário do Sertão conversou com os familiares das cinco vítimas fatais do acidente de trânsito entre uma caminhonete e três motocicletas na BR-405, próximo ao município de José da Penha, no Rio Grande do Norte. O acidente ocorreu no dia 24 de agosto deste ano, onde quatro pessoas morreram no local do acidente. Cleverson Rian de Almeida Araújo, de 18 anos, Fernando Fernandes Fontes, de 21 anos, Edmar Lima Moraes, de 41 anos e José Lóide Fontes do Rego, de 58 anos. O adolescente Fabrício Gonçalves da Costa, de 16 anos, ainda chegou a ser socorrido ao Hospital Regional de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, mas morreu horas depois. O carro envolvido no acidente era conduzido pelo empresário Francisco Gledson Jacome de Abrantes Sarmento, residente na cidade de Souza, Sertão Paraibano. Ele fugiu do local após o acidente, mas dias depois se apresentou à polícia e ficou preso na colônia penal agrícola do Sertão, em Souza. Abalados, os familiares pediram justiça. E ele sempre foi aquela pessoa divertida, extrovertida, brincalhona, que sempre nos ajudou em tudo. Essas minhas filhas eram tudo para ele. A cada manhã a gente se renova, se fortalece no Senhor, porque só ele é quem tem nos dado força para superar um dia de cada vez. A gente tem que confiar na justiça de Deus, porque essa é uma justiça que não tem arrumadinho, não tem dinheiro que compre. Não estou dizendo que ele comprou a justiça, eu estou dizendo que hoje em dia existe quem pode e quem não pode, quem tem condições e quem não tem. No nosso caso, nós somos uma família que quem está preso para o resto da vida são os nossos familiares. A minha reação foi um choque, que eu não quis nem ver, nem no local eu fui. Porque não tinha neve, não tinha disposição para ir no local. Nós estávamos tudo unidos em casa, tudo, e ele interpalou que ia lá. Pai, eu vou lá mais rapidinho, eu estou de volta. Fiquei de volta, foi essa que chegou da maneira. Foram essas as últimas palavras que o senhor falou? Foi, foi. Essas foram as últimas palavras. Pai, eu vou lá, mas hoje, no instante, eu venho. Ligeirinho, venho para a notícia. Ele só tinha eu aqui e eu ele. Então a gente era muito apegado. Ele contava comigo para tudo e, assim, era uma pessoa muito carinhosa, um pai muito presente. Muito revoltante ver que uma pessoa dessa que tirou cinco vidas de uma vez só, por tamanha irresponsabilidade, está aí solto, sem punidade. Muito revoltante, muito humilhante para a gente. Além do que a gente está passando, além das nossas perdas que foram irreparáveis, ele ficar assim, impune. É uma humilhação terrível. O que mais a senhora se lembra da convivência, o que mais faz falta em seu filho? Tudo, tudo. Tudo, que ele é quem me ajudava em tudo. Eu não tenho nem palavra. O que a senhora diria ao empresário Gladson, se eu visse? Eu ia perguntar a ele por que ele não socorreu meu filho na hora que bateu, que poderia deixar meu filho vivo. Que ainda ele foi vivo para o hospital. Tivesse parado, tivesse dado socorro, não tinha machucado os outros, matado. Que tipo de justiça confortaria a senhora e a sua família? Não sei. Eu não sei nem dizer. Só Deus para mim dar força nessas horas. O que mais faz a senhora sentir falta do Fabrício? Tudo. Tudo. O carinho do meu filho, a falta do meu filho. Ele era muito dedicado a mim, tinha muito sonho de ser um jogador. Sou um policial. Sempre dizia, mãe, eu vou trabalhar para ajudar a senhora. A senhora trabalhou. Me criou com tanto esforço, trabalhando nas cunzinhas do povo. A senhora separou do meu pai, eu só tinha três anos. E a senhora trabalhou para cuidar da gente. Assim, eu vou crescer. Quando eu tiver de maior, eu vou passar um ponto para trabalhar, para ajudar a senhora. Vou procurar minhas tias e vou. Só no que ele falava. Dona Vance Cleide, qual foi o último contato que a senhora teve com o seu filho? Quando, antes de eu sair, ele disse, mãe, mãe tem dinheiro? Eu disse, tem, meu filho. Tem pouco, mas tem. Ele disse, me dê dez reais para mim tomar um sorvete com a minha namorada. Quando eu vou para o jogo, quando eu voltar, eu vou se encontrar com ela lá na rua. Aí o padrasto dele deu vinte reais a ele, mas ele nem levou. Deixou dentro da gaveta dele. Qual o seu sentimento e o da sua família para com o motorista, o empresário que causou essa tragédia? Realmente, eu não conheço ele, nunca vi. Eu, no meu pensamento, eu pensei que ele ia pelo menos pagar preso. Mas, infelizmente, não foi capaz. A justiça liberou. Tem hora que me dá desespero, não sei o que é que eu vou fazer da minha vida sem meu filho. Olho para minhas duas filhas, não vejo ele. Ele estava com a carteira dele bloqueada, só estava com vinte e sete pontos na carteira. Glatso. Vim alcoolizado, que eu estou com o lado da perícia ali guardado. Que eu recebi, que eu não caminhei o seguro dele da pista, está ali todo guardado. Tinha álcool dentro do carro. Tinha a velocidade muito grande. Só perguntaria a ele se ele não tinha filho. Se ele não era pai. Só o que eu tinha para perguntar a ele era isso. Se ele não era pai. Se ele queria estar na minha pele e das outras mães hoje. Eu só quero justiça. Minha família também. Só que justiça com as próprias mãos a gente não vai fazer. Deus toma de conta. Se a justiça da terra não valer, mas a de Deus vai valer. Isso eu tenho muito fé. O empresário foi solto na última quarta-feira, após determinação da comarca de Luiz Gomes, do Rio Grande do Norte. O advogado de defesa, Osael Fernandes, disse que seu cliente afirmou ser inocente. O caso está sendo investigado pela polícia civil. Tem-se aí um cidadão de bem. E ele estava lá porque nunca participou, nunca se viu numa situação tão delicada. Ele está no olho do furacão. É lógico. Ele está instável. Primeiramente pelas mortes. Quem efetivamente participa direto, ou mesmo a sua revelia da morte de alguém, deve ser o mais tranquilo. Então ele sente muito esse episódio. Ele diz abertamente de que efetivamente não teve culpa, porque o carro dele foi, no momento que ele ia passando em Zé da Penha, entra uma moto, de repente, na frente, de inopino. Ele tentou desviar essa moto e terminou em praga contra a mãe. E teve as outras duas mortes, nas quais vinham mais quatro vítimas fatais. Então ele se acha absolutamente inocente desse episódio. Foi um acidente, foi um sinistro. Ele não quis matar ninguém. E se sente até um pouco indignado em saber de que está sendo denunciado por um crime doloso. Ele até compreenderia uma análise mais apurada se fosse um crime culposo. Que é essa a nossa tese. E nós vamos provar, inclusive, que ele sequer foi imprudente na condução do veículo. Dizem que ele tinha ingerido bebida alcoólica. É uma grande mentira, isso é uma grande verdade. Ele estava lúcido. Ele, na realidade, foi um acidente. Foi um auto imprevisível. Foi uma situação que ele não podia prever. E redundou nessa morte. E nós estamos tentando consertar agora. Claro que não 100%. Porque não tem que trazer de volta as pessoas vitimadas. Mas, pelo menos, vamos tentar chegar a um acordo. Indenizar os familiares das vítimas. E, por exemplo, poder ter o direito elementar de responder o processo em liberdade. Então, nós vamos tentar fazer o direito elementar de responder o processo em liberdade. Obrigado.